Boa noite, galera! Como vocês estão? Tá aqui botando um calço aqui no pé, que depois do ajoelho não tem o tamanho, né, gente? Como vocês estão? Boa noite! Estão por aí? Demora um pouquinho, né, pra carregar as mensagens. E aí, galera! Sextou! Como é que vocês estão? Como passaram a semana? Esperar a galera entrar pra chamar a nossa convidada, que vocês já sabem quem é, né? Aliás, Andressinha foi uma das que tiveram recorde ali de mensagens de boas-vindas quando ela chegou aqui no Corinthians. Aê! Estão aê! Vai, Corinthians! Bora chamar a nossa craque? Pera! Muita calma nessa hora! Cadê a lindona? Aceite a nossa solicitação. Se estiver por aí... E aí, Mi? Boa noite, lindona! Você tá bem? Estou bem, graças a Deus. Em casa, com a família. Saudade de jogar, mas agora não tem jeito, né? Tem não! Saudade de vocês! Sinta-se abraçada por nós todos que estamos aqui ao vivo. E olha, galera, eu vou contar um segredo já da Andressinha. Posso? Depende. Não, é tranquilão. Não é nada segredo, assim, gente. Que a Andressinha, ela conseguiu nessa quarentena estar participando hoje da primeira live. Êêêê! A gente! Vocês acreditam nisso? Como é que você conseguiu, nesse tempo de quarentena, não participar de uma live? Essa é a sua primeira live, não é isso? É a primeira. Eu até perguntei para o Vini, né? Que ajuda a gente. Vini, como que faz para participar disso aí? Que maneiro, hein? Eu recebo um convite, eu recebo um convite, e como é que é? Aí ele falou, não, você entra lá no perfil do Corinthians, a Milene vai fazer o convite para você, você aceita. Ah, eu falei, é fácil, então, já sei. Tá vendo? É a primeira. Beleza, gente. Aêê! Muito bem! Obrigada pela honra, viu? De nos dar aí a nossa... Ser a primeira live dessa quarentena, que não é fácil, porque a nossa comunicação tem sido assim, né? Com a galera. A gente está muito longe e tal, então, tudo que faz é através de lives, é através de... Bom, isso a galera está adorando, não sei se você também gosta tanto assim da música, que eu já sei que você é da turma do fundo, que a galera gosta de estar assim, se esbaldando com as lives dos cantores. Então, está assistindo tudo quanto é show pelas lives. Você também é dessas que está acompanhando vários cantores aí pelas lives? Eu estou, eu estou acompanhando. Primeiro que é por uma boa causa, né? Um bom motivo. Primeiro é ajudar as pessoas. Então, isso que acaba sendo o mais importante. Mas é outra coisa que acaba ajudando a gente a passar o tempo, né? Então, eu acompanho o Jorge Matheus, agora a Sandy Júnior, que teve, antigo, né? Então, foi muito legal, assim, isso é legal para a gente passar o tempo. Eu assisto o Gustavo Lima, tem vários. Eu estou sempre acompanhando. Você é novinha, a Sandy Júnior não é da tua época assim, né, gente? Pelo amor de Deus. Aliás, daqui uns anos... Eu lembro, eu assisti aquele programa que passava deles na escola. Sim, da escola, maravilhoso. Verdade. Eu não lembro como é que chamava, mas foi a nossa juventude. A nossa, sim, né? Porque Andressinha, gente, já já vai fazer aniversário, viu? Podem mandar mensagem. É, primeiro de maio. André, conta um pouquinho para a gente, assim, como é que você se sentiu... Não, eu faço isso direto. Aqui agora eu ganhei um tripé e aí eu estou aqui reinando. As mãos livres, gente. Melhor coisa que eu ganhei da minha irmã, um tripé. Vale muito a pena, viu? A recepção, você esperava essa recepção calorosa aí da equipe, da galera do Corinthians, do Timão, da fiel torcida, quando você chegou aqui na nossa casa, nessa temporada? Então, antes de ir para o Corinthians, eu sempre tive muito contato com as meninas que jogam, até por passagem em outros clubes. E elas sempre me falavam que a torcida do Corinthians é diferente. E eu acompanhava no masculino também, porque eu assisto muito futebol, eu gosto de acompanhar. E a torcida do Corinthians sempre foi muito fanática, né? Mas, assim, quando eu fui para o Corinthians, eu não esperava que seria desse jeito, assim. O tanto de mensagem que eu recebi, de carinho de todo mundo, foi muito legal, sabe? E é gratificante isso, porque é reconhecimento do trabalho e você já chega, assim, muito confiante, assim, que as pessoas acreditam em você e gostam de você. Então, eu me senti muito acolhida e foi muito legal essa recepção da torcida. Você chega motivada, né? Outra coisa, ainda mais, assim, no esporte que você pratica, que a gente sabe que muitas têm que jogar fora do país, que até aconteceu com você, para ter um reconhecimento maior e tudo. Então, voltar a ser repatriada é o que a gente está tentando sempre fazer com que as nossas meninas que sempre tiveram, não sempre, né? Mas que tiveram que jogar fora para algum reconhecimento mais forte, possam voltar e ter um campeonato tão competitivo e um clube com boas infraestruturas quanto você pode encontrar lá fora. Ou, inclusive, até melhor, né? Você jogava nos Estados Unidos, foi seu último clube, né? Você veio da Portland, né? Portland, sim. Então, como você está falando, o ideal seria que todas nós pudéssemos jogar aqui no Brasil, porque quanto mais meninas de qualidade, é melhor para o campeonato, atrai mais público, os jogos são mais competitivos e eu vejo, assim, uma melhora muito grande. Uma pena que tivemos poucos jogos antes dessa pandemia, mas a gente está com uma expectativa muito grande nesse Brasileirão, porque as equipes estão bem niveladas. Então, isso que é legal, assim, jogos disputados. Eu estava agora, antes de ir para o Corinthians, eu fiquei quatro temporadas nos Estados Unidos, duas em Houston e duas em Portland. E eles são referência, né, no futebol feminino. Elas ganharam já a Mundial, a Olimpíada, sempre tiveram um apoio da Federação Americana. Mas, assim, questão de estrutura, eu vejo que hoje o Corinthians não fica atrás dessas equipes americanas. Isso é muito importante para o Brasil, né? Para mostrar que a gente pode chegar lá também. E eu espero que outras equipes no Brasil possam seguir o exemplo do Corinthians e oferecer toda essa estrutura para as meninas. É, olha, eu sei que você chegou a essa temporada, mas óbvio, até por contato com as garotas, né? Porque o mundo do futebol feminino é um mundo bem conhecido, ao contrário do masculino, que existe um pouco mais de rivalidade fora de campo. Não rivalidade, mas não existe tanto contato entre os jogadores, né? Alguns sim, outros não. No futebol feminino, as garotas realmente são unidas, de todas as equipes, porque a gente sempre fala aqui, entende, que todas querem o crescimento da modalidade. Então, o contato é muito normal. A competitividade fica ali dentro das quatro linhas, cada um lutando pelo seu clube, mas fora todo mundo quer, juntas, fazer com que o clube cresça, né? Com que a modalidade cresça. E do ano passado para esse ano, o salto que deu o futebol feminino, primeiro com a Copa do Mundo, a visibilidade e tudo. Mas até que você falou, o campeonato esse ano já começou muito mais nivelado do que o ano passado. Isso se nota porque os clubes, outros clubes, fora o Corinthians, se reestruturaram e tentaram chegar numa estrutura como a do Corinthians, que vem fazendo história, né? O ano passado o Corinthians foi o time a ser batido, por mais que tenha perdido o Campeonato Brasileiro, aquele dia foi um dia de... Nossa Senhora! Não sei se você falou com as garotas, mas foi um dia que ficou na memória de todos, tanto para o time da Ferroviária quanto do Corinthians. Mas esse ano já começou um campeonato muito diferente do ano passado por causa que os outros clubes foram se reestruturar. E isso até as garotas de outros clubes falam, né? A gente tem contato com o pessoal do São Paulo, do Palmeiras, enfim. E você, tão nova assim, já tem tanta história no futebol. Eu estava lendo sobre seu pai. Seu pai... Bom, eu conheci seu pai lá na Fazendinha. Gente boa demais. Mas você diria que ele é um dos teus... Do teu principal, assim, incentivador de te levar. Ele que meio que te descobriu que você tinha esse talento diferenciado. Porque você é do interior do Rio Grande do Sul, né? Que é mais difícil ainda ter clubes e infraestrutura do futebol feminino. É, eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Cidade pequena, 5 mil habitantes só. Então, acho que esse sonho de jogar futebol, de me tornar jogadora, pra gente era uma coisa bem distante, né? Assim, por morar longe de tudo. Mas, realmente, meu pai foi a pessoa que sempre me incentivou. E ele jogava futebol, né? Antes. Então, ele teve esse sonho, tinha esse sonho de ser jogador. Mas, como ele era um filho mais velho, tinha aquela coisa de ter que trabalhar, né? Ajudar, criar os outros irmãos mais novos. Então, ele acabou tendo que trabalhar. E aí, quando ele me teve, né? Minha filha, primeira filha, na verdade, tinha até uma história muito engraçada. Que quando a minha mãe ficou sabendo que era uma menina, ele ficou chateado, porque ele queria um menino. Ele queria um menino pra jogar, pra acompanhar ele. Só que aí eu fui crescendo e eu gostava de fazer as coisas com ele. Não gostava de ficar com a minha mãe. Eu queria ir acompanhar ele nos jogos. E ele me levava. E ele achava muito legal que eu ia junto com ele. E aí, quando eu tinha 5, 6 anos de idade, ele já percebeu que eu gostava muito de brincar com a bola. E ele nunca me pressionou. Ninguém aqui em casa. É uma coisa que partiu de mim mesmo. E aí, ele começou a me colocar nos campeonatos de futsal. Comecei, joguei muito tempo futsal. Jogava com os meninos, porque na época não tinha competições com meninas. E aí, eu comecei jogando com os meninos futsal. E depois, na escola, a gente montou um time de meninas. Aí, eu tinha um time de meninas pra jogar na escola. E aí, com 14 anos, eu saí de casa. Fui pra Caçador, né? Em Santa Catarina. No Kinderman. Que foi a minha primeira equipe. Mas ele foi meu grande incentivador. Ele que começou. Me levava por toda a região pra disputar os campeonatos. Às vezes, eu ia de uma cidade. Jogava de manhã um campeonato. Ia de tarde jogar em outra cidade, outro campeonato. E era uma loucura sempre. Mas eu sou muito grata por isso tudo. Porque isso tudo me preparou pra que, quando eu tivesse a minha oportunidade, eu me sentisse pronta. E a minha primeira participação na seleção, a minha primeira convocação, eu fiz uma seletiva. Eu não tinha clube nem nada. Eu apenas fiz uma seletiva. Eu tinha 13 pra 14 anos. Eu ia fazer 14 anos. E era pra sub-17 na época. E ele acabou me levando. Assim, sem muita expectativa. Porque as meninas tinham 17 anos já. Eram bem mais velhas. Bem maiores do que eu. E eu fui a única que passei na seletiva. E acabei indo pra seleção sub-17. Então, ali foi o início de tudo. Caramba. E com 14 anos. Porque a gente sabe que nessa idade, a diferença de, sei lá, um, dois anos, fisicamente, muda muito. De um ano pro outro nisso. Uma garota de 14, outra de 15 ou 16. E a maturidade esportiva também, que a gente chama, né? De você saber lidar com a pressão, com o jogo. Ser um pouco mais maliciosa. Ter a leitura de jogo diferente. Porque, na verdade, o que acontece no futebol feminino, que está mudando. E estamos tentando cada vez mais. É que as garotas têm uma base. Tendo uma base, você chega nessa idade de 14 anos, muito melhor preparada pra uma seletiva dessa. E no teu caso, se você passa pra uma seleção brasileira. A gente tá falando de um clube. Uma seletiva de seleção brasileira sub-17 é porque, realmente, o talento é bem diferenciado. E foi aí que começou essa história com a seleção brasileira. Foi. E aproveitando, pegando o gancho do que você tá falando, é exatamente isso. A gente consegue, através desses jogos que ele me levava pra lá, pra cá, eu jogava sempre com meninas muito maiores do que eu. Então, quando eu fiz a seletiva, eu me senti super à vontade. E, na época, assim, meu pai era como se fosse meu técnico, né? Ele que falava as coisas pra mim. E ele falou, olha, filha, você tem essa oportunidade. Você vai, você pede a bola, você dá lançamento que você sabe fazer. Você dá passe de direita, de esquerda, dá drible, chuta no gol. Tenta fazer tudo que você puder. Porque é uma oportunidade. E eu lembro até hoje que as meninas que estavam participando da seletiva, um monte, assim, saiu muito brava comigo. Porque eu pegava, eu pedia a bola lá da goleira, lá atrás. E aí, ela tocava curtinho pra mim. E eu ia cortando, assim, em todo mundo. Eu pegava a bola e passava só quando não tinha o que fazer mesmo. Eu fui fominha. Mas é porque eu tinha que mostrar ali alguma coisa, né? Porque há pouquinho tempo, e ainda era, não era futsal, era campo. E no campo é um espaço muito grande. Você não pega muito na bola. Você pega em determinados momentos. Não adianta você ficar aglomerando, né? Na bola. Porque tem essa questão que as pessoas que analisam, eles também percebem o seu posicionamento. Se você sabe o que você tá fazendo. Se você tá se localizando bem no campo. Então, tudo isso é um ponto a favor, né? Mas aí, acabou dando certo. Eu passei. E esse foi meu início. Então, eu participei da sub-17, sub-20. Até chegar na principal. E você já tem duas Copas, Olimpíada. Isso aqui tem, gente. 24 anos. Imagina a pessoa quando daqui, sei lá. Quando a gente estiver falando, quando ela tiver uns 30. Isso, sem contar a tua maturidade, né, André? Porque se nota que mesmo com a tua juventude, você tem uma larga experiência. Não só em seleção, mas no futebol em si. Então, mesmo sendo jovem, ainda tem muito o que crescer. Mas a tua maturidade, eu acho que é o que mais as pessoas ficam impressionadas. Obviamente, com a tua habilidade. Com essa facilidade de jogar com as duas pernas. O posicionamento. É um futebol que parece ser fácil. Não sei, a galera que tá assistindo aí. Vê se tá de acordo comigo. Aliás, eu vou começar a abrir aqui pra pergunta. Porque eu não paro de chegar a parada de pergunta. Mas a tua tranquilidade jogando. Pra quem tá olhando de fora, nossa, é mole jogar futebol. Lá dentro, gente, a coisa muda. Então, é bonito ver essa sua tranquilidade. É, eu acho que isso também vai muito do perfil da pessoa. Eu me considero uma pessoa mais calma, mais tranquila dentro de campo. Eu tento sempre orientar muito as minhas companheiras. Lógico que a gente nunca para de aprender. Todos os dias a gente aprende alguma coisa nova. Mas acho que isso vai muito do perfil. E lógico, as coisas aconteceram muito rápido pra mim. Eu comecei muito cedo. Com 14 anos eu saí de casa. Já joguei fora do país. Joguei ao lado de jogadoras que já foram campeãs. Que sabem o caminho da vitória. Então, isso me mostrou muitas coisas, né? Então, eu aprendi muito e continuo aprendendo. Então, isso só... Isso acaba sendo bom demais pra mim. Ó, vou abrir pras perguntas aqui, ó. Tem uma... O que te motivou é da Lari. A Lari sempre tá com a gente. Ela é do fã clube da Bizanotti. E ela participa de... Ama demais o futebol feminino. O que mais te motivou voltar para o Brasil? Já que você tava em uma das ligas... Eu acho que uma das ligas mais fortes, né? Do futebol feminino no mundo. O que te motivou? Fora o Corinthians, né, gente? Porque Corinthians motiva. Mas para voltar a se repatriar, né? O que mais te motivou? Sem dúvida que jogar no Corinthians já é uma motivação enorme. Mas assim, sempre que me perguntam... Sempre que me perguntam sobre isso, eu falo, cara, se eu pudesse, eu nunca teria saído do Brasil. Porque eu amo jogar no meu país. Por mim, eu nunca teria saído daqui. É porque realmente a gente vai pra fora buscar outras oportunidades. uma remuneração melhor. Porque a gente sabe que a gente precisa ajudar a nossa família. E não adianta ficar falando aqui que não é. Porque isso também acaba influenciando muito. Mas assim, jogar no Brasil... E não só eu, mas muitas que estão jogando fora. Se pudessem, ficariam aqui e não sairiam do nosso país. Eu tenho certeza disso. E eu acho que tudo bem, pai. Porque também fora, a gente fala, na Europa, você vai acabar ganhando em euro. Nos Estados Unidos, em dólar. Que já é uma diferença grande de salário, né? Mesmo que for o mesmo número, você acaba ganhando... Agora então, cinco vezes a mais. Né? Pois é. Mas eu sei que a gente... Eu tenho muita fé que o nosso futebol feminino ainda vai ser uma referência mundial. O Brasil é diferenciado. E eu falo isso sempre. Convicta por tudo que eu já vi acontecer no futebol feminino. E conheço as nossas garotas. E sei a geração que está vindo. Mas se Deus quiser, amém. Ainda estarei viva para ver o futebol feminino ter salários tão bons quanto fora. Eu não digo nem quanto masculino. Porque isso já é outro assunto. E eu acho que o futebol feminino ainda está caminhando. A gente ainda vai chegar lá. Mas é que a gente vem em uns anos de atraso, né? Porque era proibido. Porque, enfim. A gente ainda tem que crescer bastante. Mas eu acho que com essa pandemia... Vê se eu estou errada. Essa já é uma pergunta minha. A gente estava numa live ontem com a Pelê. Federação, assim. Eu acho que também faz um trabalho sensacional. Mas que com essa pandemia, eu acho que o futebol feminino está ensinando bastante ao futebol masculino. No sentido de... O futebol feminino sempre sobreviveu com muito pouco, quase nada ou nada. Eu acho que agora o masculino, com essa situação, de repente, vai ter que ser sustentável por ele próprio. Porque vai faltar renda. Vai faltar caixa. Não tem público. E eu acho que isso o futebol feminino pode ensinar o bastante. Porque a gente, né? De várias gerações, vem sobrevivendo o futebol feminino. A gente ainda... O futebol feminino, nesse período de pandemia, pode dar alguma... Alguma lição ao futebol masculino? Deu uma cortadinha, mas eu acho que eu entendi, sim, sua pergunta. Com certeza, eu acho que agora eles estão numa realidade muito próxima da nossa, que a gente vem enfrentando desde sempre, que é trabalhar com o pouco que tem e ter que se virar com o pouco que tem. Então, isso acaba criando mais empatia entre as pessoas, que é super importante. E eu tenho certeza que quando todo mundo voltar, não só no futebol, mas em qualquer área de trabalho, as pessoas vão ser muito mais pacientes e vão dar muito mais valor para as coisas. Porque o mundo estava muito doido, todo mundo... Ninguém pensando em ninguém. E agora isso deu uma parada, sabe? Com tudo, para as pessoas refletirem no que realmente é importante. Então, assim, eu tenho certeza que daqui para frente, quando tudo voltar ao normal, as pessoas vão ser muito mais conscientes e vão trabalhar e se ajudar muito mais. Aí, eu falo que a gente vai voltar ao normal na rotina, porque não somos mais as mesmas pessoas. Todo mundo teve alguma mudança pessoal. Então, vamos voltar à rotina sendo pessoas diferentes, se Deus quiser, todos melhores pessoas, né? Ó, aqui está falando assim, qual foi a sua principal... A pergunta é do Mati Felipe 21. Qual a principal referência que você teve dentro do futebol? Pode ser masculino ou feminino? Fora o seu pai, né? Porque o seu pai foi aí seu incentivador, seu treinador, enfim. Mas fora ele, assim, alguém... Você teve alguém que te inspirou a jogar? Ah, assim, eu já... Muitas pessoas já fizeram essa pergunta. Eu nunca falo, assim, um nome específico, assim, uma pessoa que foi uma referência, porque eu sempre acompanhei muito futebol. Então, assim, qualquer jogador ou qualquer jogadora que eu vejo um talento ou que seja um bom exemplo dentro e fora de campo, eu acho que já é uma referência para a gente. Mas, obviamente, quando eu era criança, o que eu mais ouvia era o nome da Marta, né? Isso é muito... É clichê, mas é verdade, né? Ela é a nossa maior referência. Não tem jeito. Então, acredito que, assim, de memória, seja ela. E como foi para você jogar pela primeira vez com ela, assim, ao lado dela? Eu joguei com a Marta na primeira Copa da Marta em 2003, né? Imagina. Eu estou sabendo. Imagina, assim, a Marta estava... Já era, assim, uma craque. Todo mundo sabia que a Marta ia longe para carão, mas era a primeira Copa dela. E já era para a gente, assim, uma referência muito grande. Imagina agora, né? Nos dias de hoje, seis vezes a melhor do mundo. Como foi para você jogar ao lado dela? Não, foi muito engraçado, assim, porque a minha primeira convocação, na principal, eu estava com 17 anos, se eu não me engano. Era aqueles torneios, né? Torneio Internacional de São Paulo. Sim. E aí, eu vi lá meu nome na lista, eu vi que a Marta ia estar junto, né? Aí, eu já fiquei... Fiquei nervosa, assim. Aí, eu... Quando eu olhei, assim, a lista de quartos, né? Sempre duplinha, né? Eu estava com ela no quarto. Ixi, aí eu... Nossa! Sim. Nossa, eu fiquei com... Eu sou, né? Eu sou uma pessoa tímida, eu não sou muito... Eu sou mais na minha, eu gosto de observar. Aí, eu tive que ficar com ela no quarto. Nos primeiros dias, eu nem me mexia. Ixi, olha, eu ficava quietinha lá na minha cama. Caiu de novo. Ia no banheiro, voltava, não falava muito. Eu fiquei muito envergonhada, assim. Mas depois, você começa a treinar, você começa a se soltar, né? E aí, as meninas me acolheram super bem. Então, foi super legal. Apenas nos primeiros dias que eu estava bem tímida, assim, porque eu não esperava que eles iam me colocar justamente com ela no quarto. Eu acho que foi de sacanagem isso aí, viu? Já sabiam, né? É. É, às vezes acontece isso. O pessoal já faz meio que... Pra colocar... Até pra quebrar esse gelo, você tão novinha, né? E colocar alguém mais experiente. Alguém que você gosta e admira, então. Falando em recepção, como foi a recepção? Eu sei que as meninas do Timão é uma família. Como foi a recepção da mulherada lá? Olha, gente, vocês têm que ter uma câmera escondida. Se bem que tem a Corinthians TV que sempre mostra os bastidores, mas a galera, as meninas, é da resenha de verdade, né? Como foi a recepção delas com você? Foi fácil? Se sentiu à vontade? Quando eu cheguei, parecia que eu já jogava anos no Corinthians. Mas também porque eu já conhecia a maioria delas, assim. mais da metade do time eu já joguei junto, seja na seleção ou no Kinderman. Então, eu já conhecia muitas meninas. Então, eu estava em casa ali e parecia que eu já estava há anos no Corinthians. É, de verdade. É bem assim, as garotas fazem você se sentir. Não é assim, além de você conhecer, né? Que já tem essa amizade fora. Mas o grupo é um grupo bem unido, assim. Eu sempre falo aqui que faz uma diferença muito grande dentro do campo quando o time tem essa união fora do campo também. Ó, Andressinha, Anderlein e Zanerato. Um momento marcante da tua carreira. Um momento marcante da minha carreira? Acho que talvez o meu primeiro gol com a seleção principal foi contra a China num torneio de Brasília. Esse gol é bem especial, assim, pra mim. E esse momento é bem especial porque a gente sempre sonha, né? Ah, quero jogar na seleção. E tudo já... Lógico, a seleção de base é muito importante, né? Faço parte do processo. Mas fazer um gol, assim, com a seleção principal foi bem especial pra mim. De falta, do jeito que eu gosto. Então, foi legal. A galera tá aqui, ó. Quero ver um gol da Andressinha de falta. Tá na hora, Javi. Eu amo gol de falta, gente. Aliás, eu preferia bater falta do que pênalti. Olha como... Eu achava mais fácil fazer um gol de falta do que pênalti. Pênalti, de repente... Sei lá. Você não tava no momento bom, ou... Mas a falta era como... Você sabia onde bater, sei lá. Pra mim, era muito maior. E eu sempre tive meu ídolo, Marcelinho. Nossa. Então, eu queria fazer tudo que ele fazia. Né? Marcelinho era a caixa. Era só dar reto e gol. Que isso, gente. Falta... Eu lembro que quando dava falta próximo da área, a gente já gritava gol. Isso que não pode gritar gol, isso, né? Existe essa... Essa regra do futebol. Ele não pegava isso, não. Era gol do meu jeito. Mas a nossa comemoração de uma falta era tal qual um gol. É. Ó, aqui, ó. A Dudinha 004, ela perguntou. Fala uma dica pra poder se destacar numa peneira. Ela falou aqui, ó. Você é família. É, eu... Eu falei já. Você pede a bola pra todo mundo. Segura a bola. Participativa. É, faz uma tabela só pra sair da marcação. Recebe a bola de novo. Tem que ser fominha. Tem que aproveitar a oportunidade. Tem que aparecer, gente. Senão... E fazer o que sabe, né? O seu pai falou. Fazer os lançamentos. Fazer... É... Ó, peraí. Martin Felipe 21. Estrear no Clássico contra o Palmeiras foi ainda mais especial? Foi muito especial, né? Acho que um... Se eu não me engano, há 11 anos, que não acontecia um Clássico desses. Era 10 ou 11 anos. 10 ou 11 anos. Então, muito tempo. Então, foi um jogo super especial. Mais especial ainda pela nossa vitória. Porque é bom... Fora de casa. Começar... Começar ganhando. Sabíamos que ia ser um jogo super difícil. Sim. E Clássico é aquela coisa. Tem esse negócio da rivalidade. e você tem que entrar com tudo porque é 11 contra 11 e quem errar menos acaba saindo com a vitória. É jogo de detalhe. Olha, eu estava nesse jogo, eu não fui de acompanhar vocês e assim, eu sou... Eu trabalho como comentarista do futebol masculino também. E como feminino, alguns jogos não podemos fazer porque tem outros direitos, a federação, a própria band, a band esportes. E aí, eu estava no jogo masculino, mas o jogo de vocês passou no telão. E aí, eu cheguei... Eu sempre chego muito antes do jogo masculino. Eu gosto de chegar antes mesmo para me preparar e passar nos camarotes. Enfim. E aí, nesse dia, eu cheguei umas 4 horas antes assistindo o jogo de vocês no telão e tinha muita gente assistindo. E falando com a Cris o tempo inteiro, eu estava mais nervosa do que a própria... Porque era uma estreia, óbvio, mas principalmente por isso, porque era contra o Palmeiras, porque existe essa rivalidade dentro de campo, volto a dizer. O campo era um campo difícil, né? Você pode dizer melhor do que eu porque era um campo mais estreito. A impressão que eu tinha é que era um campo que dava mais dificuldade e o Corinthians tem um estilo de jogo de muito toque de bola e estava difícil fazer esse toque de bola, um campo difícil mesmo contra um adversário difícil e uma estreia que não deixa de ser algo diferente. E muito nervosa, mas saiu tudo bem, vocês jogaram demais, gente. É, realmente, o campo era mais apertadinho, assim, ele não tinha a maior dimensão, né, possível. E isso acaba deixando o jogo um pouco mais truncado. Então, em um lançamento você já está em uma área, mas em dois, três toques você já está na outra área, então acaba sendo um jogo realmente mais truncado e essa questão de ser um clássico e uma estreia acaba deixando a gente, assim, um pouco mais nervosa, né? Mas é aquele nervosismo bom, né? De você estar atenta, estar alerta e pronta para entrar. No meu caso, nesse jogo, eu estava no banco e eu entrei depois, então, assim, preparada, né, para entrar, mas, assim, te deixa mais alerta, realmente, por todas as circunstâncias. Sim. Ó, tem uma pergunta bem legal aqui, ó, até falando isso sobre o crescimento do futebol feminino aqui no Brasil, é que se quando... É da Ana Lima, esse é um... Ana A, Underline Lima, deve ter Ana Lima, deve ter várias, ela botou várias. Várias, aí ela queria Ana Lima e... É, eu entendo que eu tenho um e-mail, gente, se eu falar para vocês, algum dia eu revelo qual meu... Toda vez que me pedem um e-mail, eu dou o pessoal ri, porque milênio já tinha e eu tive que inventar outras coisas. Mas algum dia eu conto isso para vocês. Ó, ela está perguntando assim, falando disso do... do crescimento do futebol feminino, se quando você voltou para o Brasil, você acha que estava... como estava a parte física das atletas? Se isso precisa ainda melhorar, ainda mais você que vem da Liga Americana, onde, né, as garotas são fisicamente sempre mais preparadas, elas sim têm base desde do berço e essa coisa da força física. Você sentiu diferença? Então, essa é uma pergunta, né, que também a gente escuta bastante, sempre essas... talvez comparações, né, do Brasil, no caso, com outras seleções. Eu acredito muito que seja a questão de estilo de jogo mesmo. O nosso estilo de jogo não é um estilo de transição ofensiva, defensiva, o tempo todo. A gente, muitas vezes, vai pensar muito mais e vai querer tocar uma bola, tocar de lado, permanecer com a posse, porque isso faz parte do nosso estilo. não tá errado, é o nosso estilo, por que a gente vai deixar de fazer? Agora, eu passei quatro temporadas nos Estados Unidos e jogando lá, lógico que é muito bom, você acaba correndo muito mais, mas porque você acaba jogando no estilo delas. Mas, muitas vezes, eu passava raiva, porque assim, você... a menina tá com um passe limpo, assim, pra te dar, e ela vai e escolhe dar uma transição lá pra frente. E aí, você tem que ir compactar, né, todo aquele processo que tem que fazer no jogo. Então, assim, muitas vezes, é uma bola que você pode tocar e não precisa ter toda essa transição. Então, eu acredito muito que seja a questão de estilo de jogo. E, realmente, assim, quando você joga, por exemplo, contra uma seleção dessa, acaba tendo, sim, a dificuldade, porque, por exemplo, você tá no Brasil, você só tá jogando no mesmo estilo sempre, porque acho que todas as equipes procuram jogar do mesmo jeito. E, no caso, não é um chutão, é uma transição, é um... Sim. É uma bola lançada, diferente, o pessoal fala, ah, é só chutão, não é chutão, é uma bola que é treinada. Mas, enfim, muda totalmente o estilo do jogo. E aí, quando você vai jogar contra uma seleção que joga mais assim, obviamente que vai exigir muito mais fisicamente de você. Isso é questão de estilo mesmo. Só estilo, né? Por isso que eu acho que o futebol brasileiro é um futebol diferenciado, gente. Assim, não tem como. Podem falar da parte tática, da parte física, mas o talento do futebol brasileiro não existe no mundo. Isso é um ou outro que pode ter em outro país. No Brasil, existe ainda, e principalmente no futebol feminino, onde isso não está sendo ainda, e vamos lutar para que não seja, cortado. Porque a gente vê, às vezes, numa categoria de base masculina, que um atacante, ou sei lá, um jogador que dribla mais, ele, às vezes, é meio vetado porque tem que dar esse passo, porque tem que jogar mais em equipe. E no futebol feminino, ainda isso não existe. A criatividade ainda é solta. E por isso que eu acho que o futebol brasileiro é diferenciado e daqui a uns anos vai ser uma referência no futebol masculino. Aqui a Lari está te fazendo uma pergunta bem legal. Você que já é da seleção desde tão novinha, segue sendo novinha, mas como atleta? Normalmente, o pessoal fala que como atleta a gente quer chegar à seleção, jogar uma Copa do Mundo. Isso você já fez. Qual é o seu sonho de atleta? Algum objetivo ainda que você queira alcançar como atleta? Ah, eu acredito que títulos, né? A gente teve o Mundial ano passado e acabou não acontecendo. Fomos eliminadas pela França. Jogamos. É, foi uma equipe muito boa, uma das melhores, na minha opinião. Estados Unidos e França são as mais difíceis, assim, na minha opinião, de jogar contra. E esse ano era a Olimpíada, né? Eu estava com a expectativa. A gente sabe que Olimpíadas é bem difícil, né? São apenas 18, mas eu faço a conta de 16, porque duas são goleiras. Então, são contas as 18. Então, é uma vontade que eu tenho e um sonho de conquistar. Eu, quando me perguntam o que é mais importante Mundial e Olimpíada, eu não consigo responder, porque as duas competições têm um valor muito grande, assim, principalmente no feminino. A gente vê que no masculino, sem dúvida, o Mundial é muito mais importante do que uma Olimpíada, mas, para o feminino, o valor de uma Olimpíada é enorme. Até porque as Olimpíadas, para quem não sabe, galera, a Olimpíada para o futebol feminino, é liberado, não tem limite de idade. E já no masculino, não é essa... É como se fosse um Mundial, né? Porque são as mesmas mais atletas que participam. Então, é um Mundial do mesmo jeito. Por isso, e o masculino, como tem esse limite de idade, as pessoas não dão tanto valor, porque não é o que chamam de seleção principal. O feminino, não. É a seleção principal. Você vê a diferença já, assim, no trabalho da Pia, já conseguiu, com esse pouco período, poucos jogos, torneios, enfim, mas já deu para ver a diferença de parte tática, parte física. Houve alguma mudança visível na seleção que você, com o trabalho da Pia? Você não tinha trabalhado ainda com a Pia e nem... Jogado contra já, né? Jogado contra, treinadora. Na Olimpíada mesmo, que ela estava com a Suécia. Ah, eu acho, assim, ela é uma grande treinadora. Toda reunião, todo treino com ela é sempre um aprendizado diferente. Então, assim, eu posso afirmar, assim, para mim, é uma das melhores técnicas que eu já vi. E, assim, essa questão, ela cobra muito da gente a questão da nossa organização defensiva, defender muito bem. Mas uma coisa que eu gosto é exatamente isso que a gente estava comentando. Ela não quer que a gente deixe de jogar o nosso futebol brasileiro. Nos treinamentos, quando alguém dá uma caneta, alguém dá um chapéu. A Cris, né? A Cris gosta da graça. Ela até chora para dar um... É, dá um elástico. Ela vibra muito, Mi, sabe? Ela fica muito feliz porque, para ela, isso é diferente porque ela estava acostumada com as suecas, com as americanas. Então, ela vibra muito com isso. E ela falou, o que vocês fazem, eu nunca vi. Como que vocês nunca ganharam? Ela fala isso. Então, assim, a gente fica pensando, meu, a gente precisa chegar lá um dia porque não é possível. E essa questão do fitness, né? De correr. Tem que correr muito. Isso realmente a característica deles. Lógico, a gente tem o nosso estilo, como eu falei antes, mas essa questão física sempre a gente tem que melhorar porque se a americana ou a francesa está lá treinando, a gente tem que treinar mais do que ela para ser melhor do que ela quando jogar contra. Então, isso é uma coisa que ela cobra muito mesmo, que é mais a questão da nossa organização defensiva e essa questão de se cuidar para estar bem fisicamente. Sim, se conseguir juntar as duas coisas, porque o jogo dura 90 minutos, se você tiver bem os 90 minutos, a parte de talento vai sair, óbvio, em um momento dado alguém pode fazer algo diferente. Então, a parte física, por isso que eu dou esses anos para o futebol feminino brasileiro crescer nesse aspecto, no aspecto físico mesmo, nessa organização tática, porque o talento se tem, gente, não dá para um outro país criar talento, se nasce, e eu acho que isso é um diferencial físico e tática você aprende, talento não, talento é de nascer, é nato. Desculpa, viu? Mundo. Ó, vou aqui para mais perguntas, cadê? Eu tinha achado um aqui super legal, que as perguntas não param de chegar, né? Tem gente aqui, ó, te mandando beijo, no sonho é conhecê-la, gente, quando começar de novo o campeonato e a gente tem muita esperança que logo isso acabe e que voltaremos a vê-las em campo, é só ir lá na fazendinha, gente, elas estão lá. Aliás, que você sabe, né? Eu sempre falo que meu sonho era jogar lá e hoje eu fico muito honrada em vê-las dizendo, vou jogar em casa, é a fazendinha. aqui está perguntando qual é a expectativa do futebol para esse ano, será, é isso que a gente está falando, você acha que o futebol feminino nos campeonatos, ontem eu estava falando com a Pelê e ela falou uma das coisas mais importantes para que não caia o futebol feminino, porque o masculino é mais fácil sobreviver, digamos assim, mas é que não deixe de acontecer as competições. Ela falou que isso, ela vai lutar demais para que as competições que sejam adaptadas, datas, de formato diferente, enfim, mas que não deixe de acontecer. Como é que você vê essa volta da pandemia? A gente sabe que não tem ainda uma previsão, mas o que você pensa disso? Porque é uma situação que nunca, na vida, imaginaríamos que estivesse vivendo essa fase mundial, né? A minha expectativa é que a gente possa voltar primeiro os treinamentos, né? Porque não tem condição de a gente já chegar para jogar. Então, é o primeiro treinamento, primeiro esse processo e depois os jogos. E acredito, sim, que portões fechados por um tempo, isso aí só mais para frente, infelizmente. E acredito também que os campeonatos estaduais, né? Sejam mais viáveis viáveis de acontecer do que o Campeonato Nacional ou até a Libertadores que a gente tem marcada. Mas espero nisso, que a gente possa voltar o quanto antes e que os campeonatos aconteçam mesmo, assim, se possível, nesse ano. Não sei como que vai funcionar depois, porque agora a gente já está acontecendo as nossas férias, no caso, né? Então, acredito que em dezembro a gente vai continuar jogando. Mas que aconteça, né? Quando tudo voltar ao normal, que a gente possa voltar a treinar e os campeonatos aconteçam, não sei quando, mas essa é a expectativa. E qual é a jogadora que, assim, a Marta, a gente já sabe que é uma pessoa que você admira demais e tal, mas uma jogadora que, fora a Marta, que você tenha como uma jogadora difícil de jogar contra e que se pudesse jogar junto seria maravilhoso. Se eu te falasse assim, vamos fazer um dois contra dois. Você escolheria quem para jogar? Fora a Marta. Para jogar do teu lado. Pensar. Eu acho que eu acho que escolheria a Kerr, a atacante da Austrália. Porque eu acho que daria certo. Para mim, é melhor que eu tenha uma atacante como dupla. Porque aí eu dou a bola e ela faz o gol. Ela é craque demais, né, gente? É. Ela é nova também, né? Ela tem, sei lá, vinte e pouquinhos anos, assim, vinte e seis, vinte e sete anos. Então, assim, todas as vezes que eu joguei contra ela, de verdade, eu acho que todos ela fez gol, assim, tanto nos Estados Unidos, quando ela, porque ela estava jogando no Chicago. Então, eu jogava direto contra ela. Muito difícil marcar ela, porque ela tem uma movimentação muito boa. E quando ela está Brasil e Austrália também, muito difícil jogar Nossa, foi difícil esse jogo. Então, ela sempre, assim, marca muitos gols. Ela é muito oportunista, sabe? Então, é uma menina que sempre me chamou muito a atenção. Se eu pudesse escolher, eu escolheria ela. Caramba, aí vai ficar difícil para mim, vou ter que chamar o Messi. Você é da turma do Fundão ou da Frente? A galera já falou que você gosta de ir lá para o Fundão, apesar da sua tranquilidade, da sua paz e tal, mas você gosta também da resenha. É, eu tenho o Fundão, eu sou quietinha, não sou nem de perto igual a Mimi, que dança, não sei o que. A Miri é algo impressionante, gente. Mas eu fico lá perto. Olha, eu sei, terminando a live um pouquinho mais para mais uns minutinhos, eu vou perguntar para a rainha da resenha, mas, assim, essa já é a sexta live, e, assim, a Mimi vai ganhando disparadamente, você não tem outra pessoa. Ninguém falou outra pessoa como a rainha da resenha que não fosse a Mimi. Se eu volto, já vai para ela também, né? Porque a Mimi é unanimidade. Ou tem outra pessoa que está escondidinha aí? Mas depende em que sentido que você está falando resenha. Porque tem a resenha da pessoa que fala muito, conta a história, e a resenha da pessoa que... A Mimi, para mim, eu voto nela como a mais engraçada do time. Mas a resenha de contar a história para mim é a Cacau. Aê! Cacau, um ponto! Ai, caiu de novo. Não, eu estou dizendo da Cacau, eu estou dizendo da resenha de falar mesmo. Aquela que conta história para caramba, que tem várias histórias. A resenha é essa de divertida. A galera não tem ideia de como a Tainá. A Tainá também é uma pessoa que é muito engraçada, gente. É de bagunça. Não é? E a galera que vê assim, ela mais tranquilona, no gol, ainda mais goleira, né? Que é mais na dela. Mal sabe a resenha que tem a Tainá. Então, vou botar aqui, eu volto para a Cacau. Eu vou para a Cacau porque ela, de conversar assim, a Cacau, meu Deus, nunca falta assunto. É sempre... Ali fala, hein? Meu Deus! Não, eu não posso falar nada que eu também sou desse estilo, gente. Se eu estivesse num grupo, tivesse que me escolher, eu falo que se eu ficar muda, eu não ando, eu não penso, se eu estiver rouca, eu não jogo, porque eu jogo ainda, né? Até que meus joelhos aguentem, eu jogo em qualquer fute que me chamarem, olha, aqui atrás, está a fute mesa, tem mesa-bol, futebol, futebol, fute-golf, o que tiver de fute, eu estou lá. Pode contar comigo, você sabe disso, né? Eu sei, eu estou te acompanhando agora. Falando em isso, vai me acompanhar, a galera fala assim, você não para de treinar? Não, gente, eu nunca estive tão em forma nessa quarentena. Mas, como é que você consegue fazer os treinos? Eu sei que é cada vez mais difícil, assim, com o tempo passando, no início você ainda está mais motivado e tal, mas vai passando os dias, você fala, caraca, por mais que a comissão técnica quebra a cabeça para fazer algo diferente e de estímulos que se pareçam ao jogo de futebol, não é igual, mas vai passando o tempo psicológico, vai pegando, né? Como é que você tira adiante disso? É, exatamente isso que você falou. Quando eu cheguei em casa, estava bem motivada, pensando, nossa, tem que manter isso, porque já já a gente vai voltar, vai ser só 15 dias, isso, e aí a gente vai recebendo as notícias, mais dias, mais dias, mais dias, e é bem difícil, assim, você se manter, né, motivada, porque, assim, é muito diferente, né? A gente está acostumada a ter bola, ter as companheiras para treinar, é divertido, né? E agora, assim, é sozinha, quase todo dia, mas, assim, eu ainda me sinto super privilegiada, porque eu tenho um espaço aqui para eu poder treinar, conseguir adaptar muito bem, eu sei que tem muitas pessoas que não conseguem nem sair de casa, que tem que ficar dentro do apartamento, então, assim, essa questão de treinamento, para mim, eu me sinto bem privilegiada quanto a isso, estou conseguindo fazer bem tranquilo as minhas coisas. É, eu vi o vídeo já no campo, né? Você consegue ter um lugar maior, assim, né? E estar com a família tanto tempo. Até porque aqui, como eu falei, a cidade é pequena, é mais interior, não tem nenhum caso confirmado aqui, então, as coisas, a cidade está, ficou um tempinho de quarentena, mas as coisas estão normais aqui, então, a gente consegue sair mais na rua, lógico, se cuidando, né? Lavando bem as mãos, mas, assim, a rotina voltando ao normal, né? E tanto tempo com a família já tinha passado, desde que se tornou jogadora de futebol? Olha, tive algumas oportunidades no retrasado, se eu não me engano, passei 30 dias, mas, assim, agora já superou tudo isso. Superou, né? Fazer o recorde. É, porque não tem essa oportunidade, ainda mais jogando fora, estar assim, então, para toda a parte, né? Toda a situação ruim, a gente tem que tirar algo bom, então, pelo menos você está conseguindo conviver mais aí com a tua família nesse período que logo, logo volta. Deixa um recado para a galera aí, para as meninas, tantas meninas que tem. Você, eu vi que você tem uma, te fizeram uma homenagem de música, Andressinha, princesa, um rapper lá da Paraguia e tal, e tem várias garotas aí que te seguem, principalmente aí no Rio Grande do Sul, que você inspira, né? A crescer no futebol e que é possível mesmo morando numa cidade de interior e que não tenha tanta infraestrutura no futebol feminino, e está aí você hoje, uma grande craque da seleção brasileira, jogando, jogou fora, joga no Corinthians, enfim, uma jogadora mais do que promissora, porque já é uma realidade, mas que venceu no futebol e hoje é uma atleta, sua profissão é jogar futebol. Então, deixa um recado para a galera. Falando da música, eu nunca tive a oportunidade de agradecer o Luciano, que foi o cara que escreveu, e a música é uma coisa muito especial, que é algo que a pessoa lá se dedica, escreve com muito carinho, então aproveitar o Luciano para agradecer pela música que ele fez para mim e as meninas que me acompanham, os meninos também que torcem por mim, é muito gratificante isso, e eu acho que isso é um dos maiores prêmios que a gente pode ter, é inspirar pessoas e ser exemplo para várias meninas que querem se tornar jogadoras de futebol, e eu tive, eu posso servir de exemplo que sou do interior, de uma cidade distante, mas que se você quer mesmo alguma coisa, se você se dedica, se você se empenha, você consegue conquistar, então nada é impossível para ninguém, e que ninguém para de sonhar, apesar agora do momento difícil, isso tudo vai passar, tudo passa, e logo logo todo mundo vai voltar à rotina normal. Amém! Obrigada, Vio, muito obrigada pela tua disponibilidade, manda um beijão aí para tua família, aproveita, logo logo vai estar de volta em campo, aí já viu, aí a pegada é forte, não vai dar para parar, mas obrigada aí pela tua disponibilidade, obrigada por dar-nos a honra da sua primeira live nessa quarentena, foi uma honra, e também, galera, agradecer aos nossos patrocinadores, eu sempre falo que qualquer esporte, não só o futebol feminino, necessita real de patrocinadores, isso faz o esporte crescer, ajuda na infraestrutura, ajuda a ter um campeonato muito mais equilibrado, a trazer melhor, melhores jogadoras, enfim, e o Corinthians tem os nossos apoiadores, patrocinadores, que é a BMG, a Minds, a Estrela Galícia e o Grupo Drummond, que está com a gente sempre, nosso ônibus, você viu nosso ônibus? Você já teve um ônibus, Drei? Ônibus futebol feminino? Nunca, nunca, primeira vez. Eu amo aquele nosso ônibus, eu chorei, gente, é que eu sou chorona, mas assim, quando eu vi o ônibus pela primeira vez, assim, me passou um filme na cabeça, saía lágrima igual criança, porque eu sei, parece uma coisa natural, mas não é. Um futebol feminino, eu tenho um ônibus próprio, escrito lá, futebol feminino, respeita as minas e tal, aliás, eu estou com a musa hoje, gente, respeita as minas, é algo sensacional, não é? É especial demais, né? É o reconhecimento a todas as meninas, isso acaba representando todo mundo, né? É uma coisa diferente e, como eu falei, é a primeira vez que eu tenho isso, um ônibus, assim, só do futebol feminino, isso é muito legal. É, poxa, eu fico muito emocionada. Obrigada, Adriana, antes que caia aqui, que eu falo pra caramba, se eu fosse a reina da resenha, vai me colocar aqui também, mas hoje temos um voto pra Cacau. Então, já são quatro, não, cinco mimis e um Cacau. Muito bem. Obrigada, Adriana, um beijo no seu coração, te esperamos em breve, eu sei que isso vai passar logo e aproveita aí a família, aproveita pra treinar, enfim, aproveita o momento e nos vemos em breve, se Deus quiser, amém. Se Deus quiser, nos vemos em breve, um beijo, Mi, e um beijo pra torcida, pra fiel que acompanham a live hoje. Valeu. Obrigada, obrigada, galera, obrigada mais uma vez e nos vemos na terça-feira, de novo, às 19 horas, não sabemos quem é, vamos colar aquele suspense, suspense sempre, já sabem, mas terça-feira estamos de volta na nossa live das minas. Beijo, beijo, galera, beijo, beijo, fiquem com Deus e cestou, né, não esquece. Em casa. Beijo, em casa. Tchau, tchau. Tchau.